Se você chegou até esse vídeo querendo mais informações sobre o molão do gota, se ele realmente cumpre o que ele promete, o papel ali que ele se propôs a fazer ali com que a pessoa tenha mais ereções mais fortes, tenha ejaculação precoce e retardada, mais apetite sexual, mais vontade ali de ficar com o parceiro, com a parceira independente, e se ele também cresce ali o tamanho do meninão, que tem algumas pessoas que tem esse tipo de problema, eu vou falar pra você o meu uso tá durante 3 meses, o que eu achei, a maneira correta de você utilizar, porque ele é de gotas, tá? Então eu vou falar pra você a dosagem certa que o fabricante recomenda e se resolveu, né? Porque o mais importante é a gente resolver o nosso problema, mas antes de começar esse vídeo, antes que eu me esqueça, eu já preciso te passar um alerta muito, mas muito importante mesmo, porque tem pessoas relatando perder dinheiro ao tentar comprar o molão do gotas, o que que tá acontecendo? Não é que o problema é do molão do gotas, o produtor, o problema é os golpistas que sabem que ele tá vendendo demais, sabem que tem muita procura, muita busca na internet, e aí o que que eles fazem? Eles clonam a página oficial, fazem idêntico e não é autorizado a ser vendido, então tem muitas pessoas relatando mesmo, tá? E antes de fazer esse vídeo aqui, já me preocupando com que você não perca o seu dinheiro também, né? Porque a gente faz um vídeo pra ajudar, o link tá aqui na descrição desse vídeo do molão do gotas, de onde eu comprei o meu, e também fixado no primeiro comentário, pra você evitar de ter uma dor de cabeça, perder o seu dinheiro tão suado, beleza? Dado esses alertas, essas informações que eu acho muito importante, bora pro vídeo que eu vou tentar ser o mais breve que eu conseguir, mas que você saia daqui sem nenhuma dúvida sobre esse produto. O molão do gotas, ele é um composto 100% natural em gotas, tá? E por ele ser 100% natural, ele não tem efeitos colaterais, que é uma coisa que eu me preocupo demais, porque eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu tomo, que eu passo na minha pele, por eu ser muito alérgico. Então, foi um dos motivos preocupantes ali que eu pesquisei bastante antes de comprar esse produto, mesmo tendo esse problema aí que eu tava de eleição. Então, ele é aprovado pela Anvisa também, que foi o que me deu mais tranquilidade ainda na hora de comprar, porque a Anvisa aqui no Brasil é quem libera esses produtos, ela vai fazer vários testes e tudo mais, pra ver se ele tem eficácia, se ele funciona mesmo em primeiro lugar, e se ele não vai fazer mal pra pessoa também. Então, por ele ser a base natural, não tem problema nenhum. Eu comecei a ter uma disfunção erétil muito repetitiva ali, já sou casado há 3 anos, e às vezes é difícil a gente falar sobre isso, é um assunto meio delicado, mas se engana quem acha que só pessoas com 50, 60 anos vai ter esse tipo de problema, tudo tá aqui, ó, é na mentalidade. Eu comecei a passar por uma forte depressão, uma crise muito forte, e eu não tava mais tendo apetite sexual, não tava mais conseguindo satisfazer a minha parceira, que a gente percebe, né, por mais que a pessoa não fale, a gente acaba percebendo, e isso é tudo numa relação, seja você namorando, seja você casado. Então, a gente tem sim que cuidar dessa parte, que é muito, mas muito importante. E foi onde eu decidi procurar algum tratamento, alguma coisa que pudesse me ajudar a melhorar meu desempenho, mas tem pessoas que sofrem com ejaculação precoce, queima largada antes da hora, não satisfaz direito. Tem pessoas que tem ali o meninão, quer que cresça e tudo mais, se você tem esse tipo de dúvida, eu vou falar também se cresceu. Então, tem pessoas que tem diversos tipos de problemas, seja novo, seja velho, e foi onde eu decidi fazer minha compra. Inclusive, vi que tinha uma garantia de 30 dias, eu falei assim, bom, se não funcionar nesses pelo menos 15, 20 dias, primeiros dias, aí eu já devolvo tudo certinho, beleza. Pedi, chegou na minha casa, muito bem embalado, muito discreto, tá, pra quem tem vergonha de vizinho como eu, não chegou a amostra e tudo mais, e eu tava muito ansioso pra utilizar. E a maneira correta de você utilizar vai fazer toda a diferença pra você ter resultados expressivos com esse produto. Você tem que utilizar 12 gotinhas, colocar as gotinhas mesmo, 12 na língua, não passa a dosagem, nem coloca a dosagem a menos, e tem que ser todos os dias. Eu utilizo pela manhã, tá, antes de trabalhar, e agora vem a parte do resultado que é o mais importante. No primeiro mês, eu senti uma diferença legal, que foi o suficiente pra eu não pedir meu reembolso, né, de 30 dias que eu tava coberto pela garantia, porque eu sentia mais vontade, mais apetite, sabe, eu tava querendo mais, mas ao longo do tempo, o seu organismo, ele vai acostumando mais ainda com esse produto, e depois de 3 meses, que é o exato momento que eu tô fazendo esse vídeo, realmente fez muita, mas muita diferença. Não só na ereção, que fica muito mais forte, né, você fica com vontade o tempo todo, mas também aconteceu uma coisa que eu não esperava e que eu não acreditava que ia crescer mesmo. Cresceu 3 centímetros do tamanho do meninão, em um período de 3 meses, e eu não imaginava que isso poderia existir, mas a tecnologia avançou a tal ponto que queimou minha língua, e eu não tava à procura disso, mas já que veio, bem-vindo, beleza, a ereção continua a mesma, beleza? Então, eu espero ter te ajudado, espero que você entenda de uma vez por todas que o Mulão do Gota, ele veio realmente pra mudar a cabeça das pessoas ali, quanto a tabu e tudo mais, e que dá sim pra você ter uma vida saudável e sexual com seu parceiro ou sua parceira. Só evita mesmo de ficar em golpe, lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Eu espero ter te ajudado, um forte abraço e até mais!